A Secretaria da Fazenda iniciará o pagamento dos contra-cheques de servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul relativos à folha de outubro no dia 14 de novembro, após a quitação total da folha de setembro ainda um dia antes. No dia 14 de novembro serão quitados os salários do grupo de servidores que recebem líquido até R$ 1.700, o que representa 35% dos vínculos. Quem recebe acima deste valor terá o salário quitado no sistema de parcelas. Conforme o Tesouro do Estado, o primeiro depósito será no valor de R$ 700 no dia 20 de novembro. Um novo pagamento está previsto para o dia 10 de dezembro no valor de R$ 1.000. Um dia depois, 11 de dezembro, o governo deposita nova parcela de R$ 800, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 2.500, o que perfaz 54% dos vínculos com o Executivo Estadual. No dia 12 de dezembro, o Tesouro deposita mais R$ 1.100 e quita os contra-cheques de outubro de 67% do funcionalismo. A quitação total da folha de outubro está prevista para o dia 13 de dezembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho